E aí gente, tudo bom? O tutorial de hoje na verdade é... eu vou te ensinar depois de muito estudo como aplicar esse bendito gelzinho para a boca, esse batomzinho gel que a gente vê todas as blogueiras aí fazendo vídeo e passando ele, ficando toda cagada as mãos tudo suja, o batom vai parar aqui, não fiz vários testes e descobri como aplicar ele e tirar ele sem sujar praticamente nada esse aqui é aquele famoso long lash lip color, que na verdade é um tipo como se fosse uma tinta para a boca para que você tenha uma coloração na boca sem parecer que você está de batom e eu sei que já existia há muito tempo, eu sei que todo mundo já usou ele mas eu consegui testar ele sem me cagar agora e então eu vou passar isso para vocês até o meu cara a primeira coisa que eu vejo as pessoas fazerem de errado é vir com ele na boca e começar a passar ele e ir apertando ao mesmo tempo o que eu descobri? que se você pega ele, ó... cadê? Boca se você pega ele aqui e já aperta para saltar o produto, ó... é muito mais fácil você conseguir espalhar isso aqui então eu dou uma apertada para ele começar a sair e agora também vem um truque, ó... então eu já estou colocando ele aqui e eu coloco o excesso dele todo aqui ó, tá vendo? e agora vocês tem que virar essa rodinha assim de ladinho para que essa lateral pegue aqui então, ó... e eu trazer tudo para cá, ó... e para esse lado desgira e, ó... ó... vai girando assim, ó... ó... aperta tira o produto e vem, ó... eu sempre viro para que essa pontinha aqui, ó... tá vendo? fique nas extremidades então, ó... se não tiver um dano mais você solta muito um pouquinho ó... e vem tudo certo não precisa se estressar agora não fazer isso e a coisa soltou essa maluquice ó... soltou vem com ele aqui, ó... devosita ai, devosita e, ó... ó... devositou vem espalhando tá vendo? solta ó... soltou vem com ele aqui, ó... vem com ele ó... devosita ó... tô todinha, tá vendo? não sujei nada, gente ó... tô formando assim que a boca fica duro, tá? vou colocar a legenda que eu não vou sair se vocês vão entender vou falar essas coisas enquanto seca aqui, entendeu? regra número 1 tem que fazer com muita calma não ria tem que ser, gente com muita calma com muita calma mesmo não adianta você roubar isso aqui ativa uma gelatina entendeu? não adianta você ficar agoniada não aconselho vocês a usarem pincel porque vai cagar as cerdas entendeu? então não mais complicador dele mesmo entendeu? só o like com calma não tem segredo regra número 2 primeiro solta o produto solta o produto aí você deposita ele bastante na boquinha e aí você vem com o aplicador espalhando com esta ponta aqui, ó olha como ele é tá vendo? ele tem uma ponta maior é com essa ponta que você tem que vir nas suas extremidades entendeu? tá dando vai ter ideia que é bom e a terceira regra nunca passe novamente no lugar que você já passou então coloque bastante produto pra que você consiga passar por ele todo e espalhar antes que comece a secar porque se começar a secar você não vai conseguir voltar lá tá bom? então isso agora você espera um pouquinho você vai estar espalhando um pouquinho tá bom? e acabou que eu volto eu te ensinar a tirar sem se sujar ó tô limpinha acho que đã não eu te juro eu te juro eu te juro aqui eu te juro ela ela tem ela ela aí eu te juro eu te juro Gente, muito fácil Os que ficam aqui dentro, ó Esse contonete, ó Para oca E aqui, ó Aqui, né? Ó Tem noção da praticidade disso? Que a gente fica falando mal das coisas Às vezes, porque a gente não sabe usar As pessoas mancham o dente Porque normalmente essa parte do batom Que pega aqui dentro, fica sempre úmida Ela não seca Então ela acaba sempre sujando o seu dente Então depois que você tirou tudo, você vem assim, ó Pra tirar esse excesso de dentro Ó Pra que não fique manchando o seu dente Isso aqui eu descobri depois de muito, muito Ó, o excesso tá todo aqui, tá vendo? Isso eu descobri depois de fazer algumas vezes E aí teve uma hora que eu fui fazer E eu acho que eu tava com uma roupada E eu fiz assim E ele saiu todo Eu falei, meu Deus, é assim que tira isso Sem se sujar, gente? Olha aqui Todas as blogueiras terminam com as mãos todas sujas Não tem isso Mãos limpas Não precisa disso, tá? Então esse foi o vídeo tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito legal isso, gente É só saber usar Então, se você gostou desse vídeo tutorial Não esquece de dar like Agora que eu sei que você vai resgatar esse seu jelly aí Da sua gaveta que você largou lá no fundo Porque você achou que foi de eu jogar fora Não foi? Mas não foi Então não esquece de dar like Compartilha esse vídeo Pra as pessoas que tem esse negócio Saberem usar agora também E ver que não precisa se sujar com nada disso E não esquece de se inscrever aqui no canal Pra receber vídeos sempre que eu postar novidades por aqui Eu já falei, vai me seguir nas redes sociais? Se eu não falei, eu vou falar de novo Me segue nas redes sociais E é isso Beijo e até o próximo vídeo Tchau